Olá, estudiosas e estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre o estágio de extensão. Lembrando que temos outros vídeos aqui no canal explicando também as outras formas de estágio híbrido. Lembrando, gente, que nós temos diversos tipos de estágio que precisamos fazer durante o curso. E aí o estágio híbrido é a forma, é a modalidade como nós vamos desenvolver esse estágio. Então hoje a gente vai falar do estágio de extensão. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês já deixem o like nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal. E lembrando também que toda sexta-feira, dentro de ao vivo na tela inicial do Portal Univirtus, nós temos encontros com os professores tutores e professores orientadores falando sobre os estágios e o TCC. Então antes de começar o seu estágio, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer a leitura do manual do estágio e também participar dessas atividades na sexta-feira ao vivo no Univirtus. Então vamos lá. Esse estágio de extensão, ele é desenvolvido em parceria com o Polo. Então você vai ver que durante vários momentos você vai precisar ter interação e ter o apoio do seu Polo. Então o primeiro procedimento, o primeiro passo que você precisa dar é a apresentação da carta. Então você vai ter uma carta de apresentação que você precisa entregar ao Polo. Aí você vai verificar se você precisa encaminhar ela via digitalizada ou vai ser entregue no Polo, de acordo também com os decretos municipais. Na sequência, a gente vai abrir aqui o manual do estágio. Então esse daqui é da Escola Superior de Educação, que tem os cursos de Educação Especial, Psico, Pedagogia, Formação Pedagógica e Segunda Licenciatura em Pedagogia. Mas vai ser o mesmo manual para todos os cursos. O que vai mudar é uma coisinha ou outra em relação aos filmes e também a parte de dados da coordenação para colocar na ficha. Então vou abrir esse daqui e a gente vai acompanhando aqui junto. Tem todas essas informações, gente, que eu estou pulando, mas que vocês precisam acompanhar e ler depois, tá? Então assim, de acordo com a turma de vocês, ele vai ter uma estrutura dentro do portal Univirtus para você enviar os documentos. Então você vai precisar verificar qual é a sua turma e vai fazer a postagem de acordo com a sua turma, tá? Então tem aqui todas as turmas para que você consiga acompanhar em que etapa que você vai precisar postar cada documentação. Então o primeiro momento é a carta de apresentação. Como vocês viram aqui nessa tela, ela já está disponível aqui para que vocês façam a impressão e o preenchimento, mas ela também consta dentro do anexo 1 aqui do nosso manual de estágio. O segundo passo é você receber do polo as orientações e os dados para você fazer o preenchimento do termo de compromisso. Então o termo de compromisso você vai abrir aqui dentro do seu portal Univirtus, vai vir em trabalhos, vai clicar aqui em entregar e digitar os dados que o polo te entregar. Na sequência ele vai gerar um PDF e você vai assinar esse PDF e o polo precisa assinar também. E aí você posta aqui dentro do seu portal. Todos esses procedimentos de como é que você vai enviar e tudo mais, eles estão disponíveis aqui dentro também do anexo 2. Então vocês conseguem acompanhar isso também dentro do manual. A gente vai chegar lá embaixo. O que teve de mudança? Antigamente o supervisor de estágio era o orientador do polo e agora vai ser o coordenador do seu curso, da sua área. Então você precisa olhar dentro do seu manual quem é este profissional. Na sequência, que o termo de compromisso estiver ok, estiver assinado, você vai partir para o momento de planejamento. Então você vai desenvolver o seu projeto de extensão. Lembrando que esse projeto de extensão, ele precisa ser fundamentado, ele precisa ter pesquisa. Então enquanto a gente estiver fazendo o plano, a gente vai estar também pesquisando o estado da arte. Então a gente vai fazer isso de forma conjunta. A pesquisa para o plano de ação e para o nosso projeto de extensão, bem como também a pesquisa para o nosso relatório no final. Então é muito importante que a gente observe isso. Enquanto o aluno estiver fazendo o plano de ação, é necessário também que entre em contato com o polo, porque isso precisa ser muito alinhado, porque o polo também precisa dar andamento em alguns processos para que esse estágio seja válido e para que as pessoas que participem desse curso de extensão recebam a certificação. O que nós tivemos de alteração de carga horária que é muito importante. Então agora a primeira graduação vai fazer seis horas de ação direta com o público, ou seja, seis horas de vídeo e de interações diretas e duas horas de preparação. Enquanto a segunda licenciatura e formação pedagógica vai fazer três horas de ação direta, de vídeo com o público e uma hora de preparação. Essas atividades podem ser online ou híbrida, online e presencial. Como nós estamos num momento crítico da pandemia, nós estamos orientando que todos sejam feitos de forma online. Outra alteração que teve também, a gente vai precisar continuar gerando o relatório de evidências, mas precisamos também seguir a nova lei geral de proteção de dados. Então, os participantes precisam fazer o preenchimento de uma ficha, liberando essa autorização de uso de imagem. Então, tem também aqui dentro todos esses documentos de autorização de imagem. Na sequência, que a gente já desenvolveu o planejamento e tudo mais, nós vamos aplicar o curso. Então, nós vamos fazer a aplicação desse curso, de forma online, de preferência, até por conta da pandemia. E, na sequência, a gente vai emitir a declaração. Como o curso vai ser todo em contato com o seu polo, o polo vai emitir a declaração, que vai valer como a ficha de frequência. Então, nós não vamos ter mais a ficha de frequência, e sim a declaração. Esse modelo de declaração também consta aqui para vocês darem uma olhada. Outra coisa que é muito importante é que sempre há um público mínimo de participantes nesse curso. Então, de acordo com o seu público, você vai precisar verificar aqui quantas pessoas precisam participar. E a última etapa desse curso de extensão é a elaboração deste relatório de estágio, que é a produção conceitual. Eu não vou ler aqui, mas eu vou passar aqui para baixo para mostrar para vocês. Então, aqui é a carta de apresentação, o fluxo do termo de compromisso, a autorização de imagem, o modelo da declaração, e, por fim, aqui as orientações da declaração, da, desculpa, da produção conceitual. Então, ele vai ter aqui o que precisa ter capa, o que precisa ter sumário, como é que vai ser a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e as referências. Importante, nunca podemos fazer plágio, senão o trabalho vai ser desconsiderado. O que precisa ter na introdução? Então, ele tem aqui explicando o que precisa ter na introdução. Dentro do desenvolvimento, quais são os passos que a gente precisa fazer? O estado da arte, que é a pesquisa teórica do nosso trabalho e que é a pesquisa que vai nos auxiliar na hora de fazer o nosso plano de ação. Então, o estado da arte precisa ser com o mesmo tema do plano de ação. Aqui, ele está explicando certinho como é que você vai fazer essa pesquisa, onde que você vai localizar, como é que você vai fazer a pesquisa entre aspas. Então, ele tem todo o passo a passo. Na sequência, a gente vai fazer a análise imagética. Que a gente vai pegar um filme, um documentário ou um espaço cultural virtual e fazer a análise. Então, aqui ele tem todas as instruções do que você vai precisar colocar dentro dessa etapa do trabalho. E abaixo aqui, eu vou daqui a pouco descer, vai ter as sugestões de filmes e de material. Você também vai precisar colocar aqui o material que você criou para desenvolver o seu curso de extensão. Então, por exemplo, se o curso de extensão estiver relacionado ao ensino, você pode mostrar aqui para a gente um material didático manipulável, como, por exemplo, um jogo, uma história em quadrinhos, um livro de bolso, uma fotonovela, um cordel. Então, ele tem aqui um conjunto de atividades que você pode desenvolver de acordo com o seu projeto de extensão. Lembrando que a gente vai precisar enviar evidências desses materiais. Então, fotos ou links de acesso. Então, ele tem aqui também todas as orientações. No fim, a gente vai colocar também a parte de prática e também de relatório de evidências, colocando o que aconteceu, como foi, quem participou, os prints das telas, fotos dos materiais e também os termos de concessão de imagem, que são muito importantes. Aí, a gente vai fechar o trabalho fazendo a consideração final e colocando as referências. Lembrando, gente, que aqui neste último anexo, ele vai ter aqui quais são as sugestões de filmes e documentários e também dos espaços para você fazer as visitas virtuais para você desenvolver o seu trabalho. Lembrando que toda sexta-feira, a gente está tendo dentro do portal Univirtus em ao vivo as orientações sobre os estágios. Qualquer dúvida sobre o estágio de extensão, vocês podem procurar o Polo ou entrar dentro do Univirtus no link de tutoria. Desejo a todos bons estudos e excelentes estágios de extensão.